E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dash Games e vamos aqui com mais um episódio de Final Fantasy 9. Bora continuar nossa aventura? Continuando galera, vamos por este caminho aqui primeiramente. Uma dica galera, apertando aqui o R1 ou RB do controle do Xbox, nós podemos curar todo mundo usando a mesma quantia de MP. Você iria curar um e você cura os quatro pela mesma quantia. Beleza, vamos adiante aqui. E chegamos. Beleza. Onde estamos? Acho que esse é o Portão Norte. Está coberto de névoa, fica entre Alexandria e Burmécia. Acho que é chamado Arco Melda ou algo assim. Pegadas frescas e sinais de fumaça. Essa é a bandeira de guerra de Alexandria. Que estranho. Como ousam expor ela aqui sem ordem de Alexandria? Se eu soubesse antes e não agora, eu teria tomado medidas drásticas. Vamos sair daqui. A caverna fica logo à esquerda deste arco. Será fácil achá-la. Galera, será que está tendo uma guerra e nós não sabemos? Parece que ali atrás está meio destruído, pegando fogo. As bandeiras de guerra estão aqui. No chão, se vocês olharem, está cheio de pegadas. Está estranho né? Nós temos um baúzinho aqui ó. Colírio. Poção. E aqui nós podemos ativar uma conversa também. Bisbilhotar. Posso ouvir alguém. E algo que parece um metal roendo. Sei lá. Ver se tem alguém dentro. Alguém aí? Voz de mulher. Sim. Essa voz. É linda. Hahaha, meu Deus. Que voz rouca e sexy. O que faz num lugar como este aqui? Vendo medicamento. Uau. Isso deve ser difícil. Se quiser, eu posso ajudar. Só um minuto. É que estou com a Garnet. Esse é um pensamento. Vamos ver aqui se tem algo para comprar. Você pode vender-me alguns medicamentos? Posso. Está meio estranho isso né? Ela tem três em estoque. Vamos comprar os três aqui. Porque pode ser um pouco complicado adiante. Perfeito. Agora vamos à esquerda aqui. Mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar na caverna de gelo. Continuando. Já estamos quase chegando. E finalmente chegamos à caverna de gelo. Esta deve ser a caverna. E agora, Vivi? Já ouviu falar sobre a caverna gelada? Claro. É este o lugar? Acho que é. Dizem que é perto da floresta sombria. Eu ouvi falar. Dizem que é um belo lugar coberto com gelo. Meu avô me contou sobre este lugar. Ele disse que a caverna leva ao lado do topo da névoa. Bravo, mestre Vivi. Seu avô deve ser muito estudioso. Temos que agradecê-lo por ter te ensinado. Meu avô costumava me ensinar muitas coisas. Mas ele já morreu. Ó. Desculpe. Sinto muito. Não se preocupe. Mas por que nós não entramos? É isso aí. Ice Cavern. Bora lá. Mais uma aventura. Ó. Que lugar maravilhoso. Agora vejo que a caverna é muito melhor do que eu tinha lido. Ó. Que linda. Queria saber que tipo de flor é esta. Princesa. Por favor. Não toque nisto. Já podemos ir? Estou congelando. E vamos lá. Uma dica que eu já peguei galera. É que essas fumacinhas aqui em cima. Nos fazem pegar batalhas. Então vamos com cautela aqui. para não pegarmos muitas batalhas. Já temos mais uma fumacinha aqui. Beleza. Venham aqui em cima. Vai rolar uma conversa. Ah. O que é isto? Que parede estranha. Deve ter alguma coisa atrás dela. Ei Vivi. Sim. Pode quebrar esta parede com sua magia? Eu vou tentar. Uau. Eu sabia, viu? Deve ter outras como esta. Eu conto com você Vivi. Vamos ter que explorar bem isto daqui. Pegamos um éter. Vamos esperar a fumaça sair. Opa. Temos um baúzinho ali embaixo. A fumacinha está ali. E aqui galera. Nós temos um oponente que dá um minério. Ou ouro. Se você estiver jogando em inglês. São estes daqui. Vamos tentar roubar. Bora Zidane. Aí ó. Conseguimos. É interessante fazer isto daqui galera. Pegamos uma poção. Muito bem. Perfeito. Primeiro de tudo. Vamos pela direita. Vamos esperar a fumaça sair. Pegar este baú. Vou esperar a fumaça sair novamente. Agora vamos derrubar este negócio aqui ó. E pegar este de baixo. Magmasher. Vamos dar uma olhada aqui. Se eu não me engano é uma adaga. Opa. Fiz errado. Aqui. Esta arma galera. Nós podemos pegar no primeiro oponente. que nós enfrentamos. Nos primeiros segundos de jogo. O que é isto? Só que no caso. Eu roubei ele duas vezes. E daria para ter roubado três. Elixir. Acho que não temos mais nada ali. Vamos continuar. Opa. Passei na fumaça. Peguei uma batalha. Continuando. Vamos. Um baúzinho aqui. Mais uma parede aqui para ser destruída. Vamos descer aqui. E temos mais um baúzinho. Leather wrist. Muito bem. Vamos dar a volta aqui. Para não pegar batalhas. Perfeito. Temos dois caminhos aqui. Vamos pela esquerda primeiramente. E aqui nós teremos um moogle congelado. Ah, o que é isto? Adivinha. Hahaha. Que legal. Quente, quente, quente. Mas que droga. Oh, eu posso me mover. Obrigado. Temos um evento. Me ensine mogster. Lição dois. São mais alguns tutoriais, galera. Vou pulá-los. Agora vamos aqui. Temos mognet. E aí, entregue uma carta a Gummo para mim. Claro. Obrigado, cupo. Você tem uma carta de Mois para Gummo. Vamos confirmar aqui. Beleza. Podemos continuar. Inclusive, eu vou dar uma salvadinha aqui e já volto. E vamos continuar. Agora vamos pela direita. Vivi, depressa. Ou vai ficar para trás. Eu vou tentar. Ah, não. E morreu. Mestre Vivi, tudo bem? Haha. Meu Deus. E morreu. Ei, cabeça de lata. Você está bem? O que houve com vocês? Ei, cabeça de lata. Levanta. De pé. Morri. É inútil. Ah, não. Garnet, você também. Garnet? Ela congelou. Merda. Estou com sono. E morreu. Não. É, que tenso, hein? Que som foi este? Ele veio dali. Tem alguém aí? Então vamos verificar que som é este. Por que você não dormiu? Esse é o Valsa Negra número 1. Você será morto agora. Você que está fazendo essa tempestade? E vamos para uma batalha difícil. Leão do Mar, gigante do gelo. Venha a mim. Olha só. Olha a treta. Vocês podem ver que está meio complicado, né, galera? Primeiro de tudo. Bom, nós já entramos em estado de transe. Eu vou confessar que não gostei muito disso. Se pudéssemos pelo menos roubar os itens aqui, seria melhor. Vamos roubar primeiramente o Valsa Negra. Roubamos um remédio. Está tenso de roubar aqui, galera. Nossa, já foram umas 15 tentativas. Finalmente. Meu Deus do céu. Tinha até passado um estado de transe e eu ainda não tinha conseguido roubar. Mas agora facilita. Vamos matar o Valsa Negra. Façam isso, galera. Nessa sequência aqui, porque o Valsa Negra cura esse dragão aí. É melhor matar o Valsa Negra primeiro. Eu já vou usar uma pote aqui para não correr nenhum tipo de risco. Muito bem. Item. Poção. Zidane. Só temos 5 poções, hein? 4 agora. Eu vou matar o Valsa Negra e depois eu vou roubar o dragão. É uma batalha complicada. Ainda não. Vamos dar mais um ataque. Ainda não, hein? Eu acho que mais um ataque ele morre. Não é possível. Está tenso. É agora. Caraca, é muito resistente. E já já carrega outro estado de transe. Vou arriscar e bater. Leão do mar, mate-o para mim. Finalmente ele morreu, viu? Caraca. E agora eu vou usar uma pote para ficar tranquilo. Aqui está osso. E agora eu vou tentar roubar rapidamente ele aqui, viu? Porque ele fica o capiroto depois de um tempo. Roubar. Pegamos um éter. Vamos tentar novamente. Essas partes de ficar tentando roubar, galera, eu vou cortar para ficar mais ágil o vídeo. Aí, conseguimos. Vite o dagger. Provavelmente nossa nova arma. E já já vamos entrar em estado de transe. Talvez agora, hein? Ou com mais um ataque. Ou com mais um ataque. Vamos dar aqui umas duas ou três batidinhas. E aí usamos o poder do transe para matá-lo. Opa, já estamos. Vamos usar aqui ultra. Vou usar essa energia livre. É a primeira vez que eu vou usar essa habilidade. Olha só. 400 de dano. Meu Deus, ele não morreu. Olha só o estrago, hein? Meu amigo. Ai, meu Deus. Morre agora. Caraca, hein? Coração tac-tac. Foi por pouco. Beleza. Derrotou o número um, mas o número dois e o três virão buscar a princesa. Quem está aí? Ó, ninguém. Eu tenho que voltar e ver os outros. Olha só, galera. O Zorn e o Thorn. Legal, hein? Parece que esses dois vão aparecer bastante. Todo mundo já ficou bem. Zidane. Ei, todos estão bem? Você. O que houve? Nada de importante. Você está escondendo algo? Ei, não foi nada. Você não me ouviu? Você não tocou na princesa. Tocou? Ah, meu Deus. Do que você está me acusando? Stainer, ele já disse que não aconteceu nada. Por que você é tão rude? Me perdoe, princesa. Que bom que todos estão bem. Já podemos ir? Vamos lá, então. Zidane, algo está te incomodando? Não, não foi nada. Beleza. Primeiro de tudo, né? Vamos curar geral aqui. Beleza. Vamos ver aqui a arma do Zidane. Magmasher. Olha só, hein? Até que subiu bastante. Mas vai ser o seguinte, galera. Eu ainda não vou equipar. Porque nós precisamos aprender a habilidade fugir. E faltam poucos pontos ali. Isso vai ser importante no decorrer da história, viu? Aprender a habilidade primeiro e depois trocar o equipe. Acho que não devemos ter nada aqui. Podemos subir por este caminho. Será que eles vão estar aqui? Provavelmente, não. Muito bem. Nós atravessamos a névoa. Ah, o sol está ótimo. Olha, tem uma vila ali. Acho que já passei por aqui. Parece que você já andou o mundo todo, Zidane. O único mundo que visitei foi pelos livros. Você deve conhecer esta vila. Vamos visitá-la. Ei, espere aí. Você é a princesa. Não pode ficar andando por aí. Tem gente te procurando. Temos que mudar seu nome. Tolo, insolente. A princesa não precisa se esconder. Além disso, estamos voltando ao castelo. Deixe ela em paz. E daqui para frente, dirija-se a ela como princesa, seu tolo ignorante. Dane-se, cabeça de lata. Por que você não cala a boca? Quem você pensa que é? Eu não vou acatar ordens de um monte de sucata. Rapazes! Parem, vocês dois! Stainer, não tenho intenção de voltar para o castelo. E eu concordo com o Zidane. Eu preciso de um nome. Zidane, como se chama isto? Isso, isto é uma daga. Todas as facas deste tipo se chamam a daga. Em inglês, chamam ela de dagger. Uma espada de lâminas curtas. E as que seguramos com duas mãos, chamamos de espada mesmo e... Está bem, está bem. Eu já entendi. Então, isto é uma daga. Princesa, isto é uma arma. Tenha cuidado. Eu decidi. Agora, meu nome será... Dagger. Beleza. Vou me chamar Dagger. O que você acha, Zidane? Está bom para você? Sim. Ótimo, Dagger. Agora, vamos mudar sua fala. Tente falar mais casual, como eu. Eu tentarei. Não, não, não. O que Vivi diria? Só diga... Tá legal. Tá legal. Já está pegando o jeito da coisa. Bem, vamos lá. Vamos lá. Muito legal. Vai ser o seguinte, galera. O restante fica para o próximo episódio. Conto com o seu apoio, deixando um joinha, compartilhando o vídeo. Isso ajuda demais. Eu vou ficando por aqui. Nos encontramos no próximo. Um forte abraço. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto